Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos sofredores, dono dessas little boys chamada Kazinsky Prima 150. Hoje a gente vai falar sobre a importância desta pecinha aqui ó, como ela é importante nessa moto hein, pra vocês deixarem o mecânico de vocês avisados que não se pode perder esta peça. Bom, vamos começar aí rapidão tá? Graças a Deus estou recebendo muita peça aí do Brasil inteiro, a galera enviando pra mim pra fazer pinagem ou mesmo trazendo a moto, trazendo moto até de fora, pra mexer aqui. E aqui eu já tenho duas placas pra fazer pinagem, uma placa original e outra paralela, mas eu quero falar pra vocês sobre a importância disso aqui ó, trava placa, que o mecânico de vocês aí adora perder, mecânicos de plantão, vocês adoram perder essa pecinha né, tomem cuidado por favor, só serve ela. Falando sobre essa peça aqui, há relatos lá no grupo da Kazinsky Prima no Zap, do pessoal que importou essa peça porque a moto fica parada, porque não tem ela, não consegue travar a placa, acaba que você não consegue utilizar a moto, não utiliza a moto se não tiver esta pecinha. E aí o relato do pessoal lá que comprou essa peça paralela, pelo Allen, não posso citar a marca aí né, mas vocês já sabem por onde, lá importou, demora 30 dias pra chegar, mas não é este metal, é um metal bem mais vagabundo, ele quebra com facilidade. Pro pessoal aí que é leigo e que não sabe, esse aço aqui é um aço forjado tá pessoal, não é um aço comum, ele tem a mesma dureza do virabrequim, se não mais, se brincar essa peça é mais dura do que o próprio virabrequim, é mais fácil você furar um vira, o eixo do virabrequim, é mais fácil fazer um furo no eixo do virabrequim do que furar essa peça. Essa peça só consegue ser furada se for com broca diamantada, broca de alta qualidade, porque broca vagabunda não fura, tem que ser furada com muita calma e a frio, não pode lubrificar essa peça pra molhar nem esfriá-la, ela tem que ser feita a frio, fura a frio, demora pra caramba. O resultado final, depois que ela é furada pra poder fazer a pinagem, depois que ela tá assim, ela vai virar isso aqui. Olha só que bacaninha pessoal, aqui já tem uma peça, duas peças aqui que são do de clientes, e aí que essa daqui chegou da retífica agora, e essa daqui chegou hoje pra mim, que eu tô mandando pra retífica agora. Ela vai ser pinada, pra ser colocada aqui no centro, pra que você não tenha mais problema. Bom, vamos lá, repetindo aí pra todo mundo que procura esse serviço aqui com a gente. É o seguinte, pra que a gente possa dar garantia pra vocês, pessoal, de depois que a placa foi pinada e foi enviada pra você ou pro mecânico que for fazer, é que o aperto seja feito corretamente, não é mais ou menos, tá? É 7 kg de torque. Nem mais, nem menos. Muito menos, pra menos. De preferência pra mais. A placa depois de pinada, ela tem que aguentar 10 kg de torque pra cima, tá? Aguenta mais. Depois que ela é pinada, que coloca os pinos de aço ali, trava lá bonitinha, ela tem que aguentar pelo menos 10 kg de torque. Na moto, caso isso que prima, essa peça tem que ser apertada com 7 kg de torque. Nem mais, nem menos. Por favor, decorem isso, façam pro seu mecânico, se você for proprietário, ou se você for mecânico, aí bota um torquímetro. Se botar pneumática, pede a garantia. Não posta a garantia se for colocar pneumática. Tem que ser 7 kg. Respeitosamente 7 kg. 7 kg. Por que 7 kg? Porque ela vai travar corretamente. Essa quantidade de peso colocada na porca ali no virabrequim é a quantidade correta pra que a placa não se mova depois que ela estiver fixa no virabrequim, tá? De qualquer forma, quando ela tá pinada, ela não vai se mover mais, porque esta peça que tá em aço não deixa. Vou dar uma dica aí pra todo mundo, tá? Caso vocês não saibam. É mais fácil o virabrequim estourar as estrias do que estourar a estria interna dessa peça aqui, ó. Garanto pra quem tiver aí, quiser fazer um teste, quiser perder um virabrequim, que eu sei que vocês não vão fazer isso, podem tentar. Travar essa peça aqui na mão, ou com alguma ferramenta, e girar o virabrequim pra ver quem espana primeiro. Garanto que quem espana é o virabrequim. Essa peça aqui não espana. As paralelas que vendem aí no mercado, que vendem no mercado não, que vem da gringa, ela estoura. Ela não aguenta o tranco, por incrível que pareça. Só de olhar as fotos, você já vê que é um material vagabundo. É um metal muito ruim. Não é nem 1.020. 1.020, pra quem não sabe, é metal comum, tipo metalon, tipo esses metal aqui, ó. Isso aqui é 1.020. E não é feita de aço duro, muito menos fojado. Essa peça aqui pra fojar, pra passar a broca, passar as primeiras camadas do metal, é muito difícil, muito dura. Depois que ela atravessa alguns décimos aqui no material, aí fica mais fácil de furar. Conforme for chegando do outro lado, ela vai endurecendo de novo. Porque essa peça, além dela ser fojada, com certeza passa por algum tratamento químico depois de pronta. Pra que ela fique muito dura. Então, se você tem uma peça dessa daqui na sua moto, ela vai andar. Sem, não vai andar. Então, mecânicos, por favor, tomei muito cuidado quando vocês forem mexer numa casa esquiprima e não se atentarem a isso aqui, tá? Bom, vou descer a câmera aqui rapidinho pra explicar um pouco melhor o vídeo. Todo mundo sabe que aqui eu não tenho corte e que eu faço o vídeo direto. Eu só vou abaixar a câmera aqui pra explicar um pouquinho melhor pra vocês, tá? Desculpem a bagunça que vocês estão vendo a minha bancada suja aí, porque eu tô no meio do trabalho e só resolvi gravar isso aqui pra tirar a curiosidade de vocês. Vamos lá. Aqui eu tenho duas platas. Uma Piaggio original que vende na moto e uma paralela. Se tratando de qualidade, é a mesma peça. Não existe diferença de qualidade entre uma Piaggio original e uma paralela, tá? Vocês devem estar desconfiando aqui porque essa peça não tem essa flange. Bom, foi tirada. Não tem problema nenhum. Ela já veio aqui assim pra mim, tá? O pessoal lá tirou. Acabou tirando, mas não tem problema nenhum de ter ou não ter. É uma peça simplesmente porque ela só ajuda a fazer o vento aqui pra o resfriamento, mas que interfere. Tanto faz como tanto fez, tá? Qual a diferença? Bom, placa original, Piaggio, todo mundo já sabe aí, tá? Placa original tem um símbolo da Piaggio lá, ó. Tá? Paralela não tem. Essas aqui são as paralelas que vendei no mercado de reposição. É 500 reais essa placa, tá? Ela é perfeita, bonitinha, igual a outra, mesma qualidade, tá? O cliente quando me mandou essa peça aqui de cara, eu já observei que ela tinha um problema de placa de partida. De placa de partida não, de Bendix, porque tava raspada. Essa do outro cliente também que me mandou, já veio com Bendix ruim, porque só de você olhar aqui, você já vê que a borda da placa foi comida, tá vendo, ó? Isso acontece porque o Bendix, que é essa pecinha aqui, ó, trava, tá? Então o cliente quando me enviou, ele já enviou pronta. O Bendix é uma peça automática, então tecnicamente quando ela gira, ela vai pra frente, tá? Ela tem uma mola. Quando a placa começa a girar depois que a moto liga, ela empurra a peça pra trás. Mas tecnicamente essa peça vem pra trás sozinha. Essa peça, ela anda pra frente e quando você solta, ela tem que vir pra trás. E o que acontece com essa daqui, ó? Vocês viram lá? Ela não volta. Ó, ela volta bem pouquinho. Por quê? A mola que tá dentro já quebrou, tá, pessoal? Então ela trabalha, ela vai pra frente, faz a moto girar e depois ela volta pra trás. Os contrapesos aqui dentro, ó, que são essas pecinhas aqui, parecem que tá ok, mas será substituída essa mola aqui, ó, essa mola de tração, que é a mesma mola que vai em qualquer tipo de retentor, tá? E a mola que fica aqui dentro. Quem faz o trabalho aqui dentro, na verdade, é essa mola. O contrapeso é só pra fazer essa peça girar com mais facilidade. Quebrou! Bom, ela quebrou e provavelmente o que fez essa peça aqui espanar o miolo, se vocês olharem aqui, ó, tá vendo que as estrias já eram, o estreamento interno, que vocês ainda dá pra ver até a marca, ó. Espanou porque provavelmente essa peça travou aqui, não voltou pra trás, a moto liga e aí ela fica travando. Geralmente quando acontece isso, ela come toda essa peça aqui e não come essa peça. Mas aqui o tranco foi tão forte, ó, que deu até uma danificada, se vocês olharem aí no dente. Mas enfim, tem diferença de uma placa paralela pra um original casinhas que não tem. São a mesma qualidade, mesmo peso, inclusive eu já medi o peso delas aqui pra ver se tinha algum erro de balanceamento e não tem. Ela é perfeita, tanto essa quanto essa daqui. é a mesma coisa. O mais importante aqui é isso aqui, ó pessoal. Essa pecinha aqui é de uma suma importância que vocês não fazem ideia, tá? Não percam esta peça, mecânicos de plantão. Por favor, tá meus queridos? Não percam essa peça aqui. Antes de vocês desmontarem, deem uma olhada lá quando vocês tirarem. Logo quando você, qualquer mecânica aí que for mexer. Quando vocês abrirem a capa do CVT, a primeira coisa que vocês vão ver é essa peça, com essa peça aqui no fundo, certo? E a porca aqui com o eixo do virabrequim aqui e a porca travando esta peça lá no lugar. Se você tirar e montar sem, essa placa não vai funcionar. Bom, vou falar logo uma parada aí, que foi uma discussão que rolou essa semana aí com, não que eu discuti com o cliente, mas o cliente acabou discutindo com o mecânico dele, que é o dono dessa peça aqui, porque a moto já tava lá e aí o mecânico disse que a moto não existia essa peça, de novo, aquele velho coisa, o mecânico desmonta, não sabe nem o que desmontou, joga lá. Bom, enfim, o cara falou que essa peça daqui não existia. Eu falei, irmão, eu provo que essa peça existe, sem ela a moto não anda. Foi lá, veio cá, foi lá, veio cá, depois de muita discussão, o mecânico achou. Ela. Tá vendo? O mecânico achou a peça, porque o cara não sabe do que se trata, foi dizer pro cara que quem fazia o serviço era o estreamento interno da placa, e só de você observar que trata-se de uma placa de alumínio, num eixo de virabrequim em aço fojado, quem faz o serviço não é essa peça, tá? Não é o estreamento que tem aqui. O estreamento aqui nada mais é do que pra centralizá-la no eixo. É uma peça de alumínio, né, pô? Então, um virabrequim em aço, você acha que essa peça aqui vai segurar mesmo? Não vai, né? Quem segura é essa aqui, ó. Quem segura é a famosa trava-placa. Então, é mais um vídeo pra alerta, pra vocês que forem mecânico não fazer, não perder essa peça. Desmontou uma casinha que prima, a primeira peça que você vai guardar com todo carinho é essa daqui, tá? Garantia, tem uma parada que é o seguinte, se você colocar uma placa nova, tô falando isso, é uma alerta para geral aí, tá? Se você montar a peça com uma placa nova, sua placa espanou, você não quer fazer pinagem, vou botar uma placa nova pra resolver. Se você montar sem essa peça aqui, ela vai estourar de imediato. Botou na moto, ela estoura. Na hora que der a partida, ela estoura na partida, tá? Não estoura nem na hora que estiver andando. Estoura na partida. Só pra vocês terem uma ideia, o motor é muito duro pra girar, esse motor é mais duro pra girar do que o normal. Então, se não tiver ela, não for um aperto correto, ela estoura na hora. Acontece de você montar esta peça nela, bonitinha assim, botar na moto, digamos que a placa tenha estreamento lá, a placa seja uma placa nova e você coloca essa peça aqui, atrava a placa junto e não deu o aperto correto, essa peça vai sambar. Porque não tem nada aqui atrás que segura a placa, tá? Simplesmente é uma placa lisa, tá? É uma peça lisa, que é um batente liso. Aqui atrás também é liso. Ela até tem esses feixes aqui, ó, que na verdade só funcionaria pra um kick. Nas gringas, essa peça que é montada em outras motos, não é só na prima. Outras motos que tem motor piágio, ela... É... Essa peça quando você trava, ela tem que ser travada junto, tá? E se você não trava ela direito, essa... As gringas, ela tem kick, né? Pezinho de kick. Então esses dentes aqui servem justamente pro kick. Como essa moto é só motor de arranque, não tem kick, então não faz diferença nenhuma ter os batentes ou não. Inclusive a gente faz a furação exatamente entre um dente de kick e outro, ó. Tá vendo? Aqui tem uma furação de exatamente 3mm cravado. Você não pode comer tanto pra dentro, porque senão quando botar o pin ele vai pegar na porca e você também não pode muito pra fora, porque senão você pode romper essa parte aqui, ó. Entendeu? Você pode acabar rompendo. Aqui tá um processo inicial de pinagem, tá? Primeiro é furado essa peça, essa aqui acabou de chegar, essa daqui tá em processo ainda. Eu fui lá pegar agora só pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Essa peça aqui ainda não foi furada. Essa peça será centralizada aqui no meio, é dar um passe aqui no fundo. Micro, um passe 0,25, 0,50 no máximo. Só pra essa peça centralizar aqui direitinho e do outro lado, internamente, você ficar vendo os dentes lá, tá vendo? Os dentes ficam aparecendo, ó. Entendeu? Então aqui eu só tô mostrando pronto assim pra meio que vocês acompanharem o processo. Primeiro é furado essa peça, depois é furado essa e depois a gente vem com pino e prensa. Bem devagarzinho, não pode ser um pino muito grosso, porque senão ela rompe essa peça, ela acaba quebrando a placa, tem que ser um pino na medida exata ali, uma folga, micro folga, pode ser também muito apertado. Então é mais pra dar uma dica pra vocês mecânicos donos dessa peça aqui, não percam, tá? Desmontou? Ó lá, ó. Certo? Isso eu aviso pra todos os meus clientes, sem essa peça a gente não faz pinagem, tá? Eu não vou fazer pinagem numa... Vou voltar a câmera aqui rapidinho só pra falar melhor pra vocês. Eu não vou fazer pinagem numa peça, pessoal, paralela, porque se eu fizer a pinagem numa... Tá, só vou posicionar aqui rapidinho. Eu não vou... Eu vou... Acaba que, assim, eu não pego, se a peça não for essa daqui, ó, acaba que eu não consigo... Não vou fazer a pinagem, tá? A gente não faz pinagem se não faz essa peça ali, não. Por quê? Porque se a gente fizer a pinagem com uma peça dessa aqui paralela, provavelmente vai quebrar. Talvez se você meter o aperto certo lá, ela vai quebrar, mas assim, quando a gente coloca na moto, depois que ela tá pinada, ela tem que aguentar o torque, ela tem que aguentar o tranco. Então, a... Não segura o virabrequim do outro lado. Você segura a placa de partida, depois que ela tiver pinada, e dá o aperto de 7kg aqui. Você segura ela pelos dentes e dá o aperto. É... Provavelmente se essa peça aqui não... Não for pelo menos um aço 1020... Se botar um aço... Se fizer uma peça dessa, confeccionar uma peça dessa daqui bonitinha em aço 1020, vai segurar. Eu tenho certeza que aço 1020 aguenta o tranco. Trabalho muito com esse material e eu sei que aguenta. Isso aqui é uma peça de extrema qualidade, cara. É de extrema qualidade mesmo. Isso é uma puta de uma peça de extrema qualidade. Um aço de alta qualidade, entendeu? Temperado. Com certeza isso aqui foi temperado. Isso é feito em forma, tá? Uma prensa que faz esses estreamentos aqui, não são individuais. É uma prensa que essa peça entrar lá, ela foja, pode ser num estado natural, e depois ela passa por um processo químico de temperar pra poder ficar tão dura como é, tá? Então é mais isso. Pessoal, pelo amor de Deus, não percam essa peça aqui. Sem ela a gente não consegue fazer pinagem, tá bom? Então, você que for proprietário de Casas Esquipima, começou a notar que vai mandar sua moto para o mecânico, antes de você ter problema com o seu mecânico, e o mecânico dizer que já aconteceu o caso de o mecânico não devolver a peça para o cliente porque disse que não foi na moto, não estava. A moto andava antes, do nada a moto parou, e aí o mecânico desmontou, mas disse que não existia. Bom, Casas Esquipima nenhuma anda sem essa peça, a não ser que faça uma traquitana lá muito grande para que ela funcione. Caso contrário, ela não vai funcionar. Então, se você for dono da moto, em cima de onde você vê o óleo da moto, de onde você volta o óleo, tem uma capinha preta. Você retira aquela capinha, você já vai ver direto essa peça. Então, quando você tirar a capinha, você vai ver uma porca aqui com uma chibra-briquim e essa peça lá dentro. Antes de você levar para o seu mecânico, por favor, confira se essa peça está na moto. E informe ele quando chegar lá da importância dessa peça. Se ele falar, não, não é, você só avisa para ele que ele não pode perder e que obrigatoriamente ele tem que montar com ela. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha tirado mais a dúvida de vocês aí sobre essa peça da Casas Esquipima de altíssima importância. Então, por favor, não percam, tá? Avisem lá o seu mecânico que for mexer e você mecânico que for mexer, não perca essa peça. Ela só trava com isso. Bom, se ela não for pinada, ela trava? Sim, originalmente ela foi feita para isso. Ela não tem pinagem. Eu já comentei isso aqui no vídeo anterior que eu acho que foi um erro da piagem. Não ter feito essa placa com canaletas para que essa peça tivesse pinos nas bordas para que ela encaixasse dentro e não girasse, não fosse liso, eu acho que isso é um erro de fabricação. Sim, porque tem moto aí da década de 90 que já usa esse sistema, já mostrei no primeiro vídeo aí do canal, só vocês entrarem no canal, o primeiro vídeo que está lá embaixo eu falo sobre isso, de placa de partida mais simples que tem esse sistema que é muito mais eficiente do que o que a gente faz na pinagem, nada mais é do que imitar esse sistema. Tá bom? Então, para você, proprietário, não perca essa peça, nem mecânico, muito menos, essa peça é de suma importância, nenhuma caseira que eu manda sem ela, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido para vocês, quem quiser entre em contato aí, acho que nos vídeos aí, só vocês irem nos comentários, tem um telefone, só entrar em contato comigo aí, que a gente faz a pinagem, tá bom, pessoal? Um beijo no popote, espero ter esclarecido mais essa dúvida para vocês. Obrigado, pessoal, e até a próxima! E até a próxima!